E aí pessoal do canal tudo bem com vocês vejam essa excelente novidade geladeira solar com autonomia de 36 horas sem a luz do sol é muito bom não é vamos trazer para você aí a notícia sobre essa novidade aí as informações e tudo mais sobre esse excelente produto mas antes te peço se inscreva aí no canal ativa o sininho das notificações para quando o vídeo subir você dizer o vídeo do cabra subiu vou ter a informação de qualidade e aulas sobre energia solar gratuita vou lá participar do salve com a galera no final do vídeo também gostando aí das aulas e das informações tá com o like tá com o like e não se esquece visita aí as galerias de vídeo aula não vai perder aulas gratuitas sobre energia solar off grid on grid montagens e tudo mais agora vamos ver a notícia completa sobre esse excelente produto vejam pessoal essa geladeira aí com autonomia de 36 horas sem coincidência da luz solar foi desenvolvida aí a tecnologia dela por uma empresa brasileira a empresa e uma localizada aí em Joinville Santa Catarina e o estado aí Santa Catarina já é conhecido por desenvolver esse tipo de tecnologia a empresa já vendeu mais de duas mil unidades dessa geladeira para o exterior como é que funciona tecnologia totalmente brasileira as peças eles colocaram para fabricar em alguns outros países e a montagem eles colocaram a cargo da China vocês sabem aí que esse procedimento barateia aí a produção desse tipo de produto e o objetivo deles era atingir justamente aí o pessoal de de baixa renda porque veja o custo final do produto eles disponibilizaram esse produto na média aí de 100 dólares até 100 dólares então quem adquiriu esse produto pagou 100 dólares e teve aí um custo da para a instalação desse produto e por essa instalação do produto eles cobram um a 1,5 dólares eu falei isso mesmo um a 1,5 dólares por mês durante aí dois anos para cobrir o custo das instalações ou seja você tem essa a geladeira por apenas 100 dólares e o custo de um a 1,5 dólares uma vez por mês durante dois anos e depois a geladeira é sua sem mais nenhum gasto e o objetivo dele foi atender algumas regiões que não tinha como armazenar a os alimentos sem a degradação dos mesmos porque não tinha o sistema de de refrigeração numa área muito pobre do planeta e nisso aí nós vamos ver a matéria vinha completa inclusive com os dados da referida geladeira e um breve resumo a gente tem aí geladeira vinha com 96 litros atenção de funcionamento dela 12 volts corrente contínua aí ó tensão DC o consumo dela quase de uma uma lâmpada de LED aí 17.8 watts isso em 24 horas de consumo ela vai dar em torno de 200 watts um dia é muito econômica o peso dela entre 23 e 25 kg e ela chega aí a uma temperatura interna de 6 graus uma temperatura suficiente para manutenção da qualidade dos alimentos refrigera bastante mais dados eu vou te passar agora na matéria também queremos aí agradecer pelo apoio com a matéria aí e com ajuda ao canal do nosso amigo André cabeludo e eu vou deixar também o link da matéria completa aí na descrição do vídeo mesmo quem puder visitar aí o canal do nosso amigo André cabeludo tá aí aí na página principal tem lá os canais parceiros dá uma visitadinha aí no canal do nosso amigo André também na área de tecnologia se inscreve lá e dá um apoio aí para o amigo que também sempre traz coisas interessantes aqui para o canal vamos ver pessoal um breve resumo aí da notícia e da matéria aí uma está localizada em Joinville Santa Catarina a tecnologia foi desenvolvida no Brasil mas a sua fabricação é realizada em outros países e a montagem na China como nós havíamos falado dentre as características as características da geladeira está a autonomia e economia autonomia de 36 horas aí sem luz solar e economia aí consumindo em torno em torno de 25 por cento do consumo de uma geladeira comum o produto foi pensado para um público de baixa renda como a gente desse produto aí não passa de 100 dólares e um custo mensal de um a 1,5 dólares e após dois anos o consumidor desse produto se torna dono do produto informações aí tem aqui técnicas que a gente falou funciona com 12 pontos e uma informação importante a empresa ela pensou num público que sofre muito com as condições financeiras e não tem condições aí de cuidar de armazenar seus alimentos como eles colocam aqui na matéria você sabia que existem mais de 600 milhões milhões de pessoas na África que não possuem acesso à energia elétrica o foco inicial foram regiões remotas da Unganda e do Quênia que não possuem acesso e precisam armazenar e conservar alimentos informação importante aqui da empresa que colocou aqui a referida notinha a assessoria da empresa informou que aí uma é comercializada apenas na África subsaariana e sua venda neste momento não é feita em outros países ou seja desenvolveram a tecnologia aí inicialmente para poder beneficiar esse povo que sofre tanto sem acesso à tecnologia e a recursos financeiros para poder ter aí a manutenção de sua alimentação ao longo dos dias beleza esperamos que a empresa aqui brasileira de Joinville Santa Catarina em breve disponibilize também essa tecnologia aqui para o país para nossa gente tão sofrida também que gostaria de ter acesso aí a um produto excelente uma geladeira solar com 36 horas de autonomia sem a luz do sol merecemos também ter acesso a essa grande tecnologia parabéns à empresa e que de tudo certo em breve essa tecnologia esteja disponível para a gente também aqui no nosso país chegou 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 meu povo hoje eu quero um salvo ligeirinho aqui uma galera com os amigos que quando o vídeo subir espero tá lindo eu quero o meu salvo cidade e estado e mandar o seu recado e aí sempre participam lançando um comentário aí quando o vídeo só tá falando lá e tá vai ficar acaba bom de sacar like a rocha aí quando o vídeo subir aí geralmente canal aí a gente se organizando para manter um padrão vamos sair tentando pelo menos segunda e quinta seis e meia da tarde lançar nossos vídeos pode excepcionalmente feriado doença alguma coisa se lançado em outros horários mas vamos tentar aí padronizar para os amigos até organizar aí sua participação no salvo e já saber a hora que vocês precisam vir aí ó para assistir o vídeo e ajudar ao canal beleza vamos ver quem foi o caba ligeiro mais ligeiro que foi no meio da mata primeiro aí nosso amigo Júnior Campos de Cairacica no Espírito Santo Espírito Santo chegou ele está se eu quero o meu salvo grande abraço aí ao amigo Júnior Campos quem mais nosso amigo João Ney Sampaio de Jacara e São Paulo também estou aqui quero meu salvo não esqueça não eu pegar o chão e aí eu errei e acaba bom garantir o salve nossa amiga aí Francisco Medeiros em Santa Cruz no Rio Grande do Norte também e aí e aí e aí Marinho Ondunha, grande abraço ao amigo, nosso amigo Juscelio Lemos, também aí, governador Valadares, lá em Minas Gerais, pediu salve, grande abraço ao amigo, e nosso amigo João Busco, e pouco velho também, Rondon, também pediu aí um salve, e garantiu seu salve, e um salve também especial, a Cida Queiroz, e nosso amigo Joel Queiroz, vamos aí, dona Cida, do canal da Jô, e o canal da Jô, tem um canal de receita da renda, do nosso amigo Joel Queiroz, e Biraíma, um grande abraço aí, aos amigos, é, o canal é, o canal da Jô, e também é como amigo doméstico, né, e tem um amigo do nosso, o canal do amigo Joel Queiroz, que acha que é receita da renda, grande abraço aí, aos amigos, assistindo aí, prestigiando ao canal, Valeu!